Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou de volta! E hoje, na nossa videoaula de História, Ética e Cidadania, iremos falar um pouco sobre o que estudamos. Então, vamos observar? Pegue aí o seu livro, módulo 1, e abra na página 201. O que nós estudamos nos conteúdos de História? Nesse capítulo, nós estudamos sobre gostos e preferências e agora, nós iremos relembrar alguns dos principais assuntos que vimos. Então, olha só, o que nós aprendemos? Respeitar as diferenças é muito importante para vivermos melhor. Cada pessoa tem seus próprios gostos e preferências. Podemos brincar acompanhados ou sozinhos. Brincar incentiva a criatividade e ajuda a fazer amigos. E por último, muitas brincadeiras da atualidade também faziam parte do cotidiano das crianças que vivem no passado. Então, lembraram o que nós estudamos? Então, agora, nós iremos fazer os exercícios da página 203 e 204. O que você vai fazer? Primeiro passo, na página 203, você vai observar as duas imagens. E aí, o que você vai fazer? Associe cada imagem à sua legenda. Nós temos a foto A, onde mostra uma criança e um adulto estudando, fazendo pesquisas no notebook. E a imagem B, olha que maravilha, crianças brincando no rio. Lembrando que não devemos brincar sozinhos no rio, na piscina. Sempre que formos brincar em lugares assim, temos que ter um adulto por perto, combinado? Então, aí, nessa atividade, nós temos duas frases. Você vai observar o que eu vou ler e, de acordo com a figura, com a imagem que está aí acima, você vai pôr se é A ou se é B. Podemos brincar e dividir nossas experiências com nossos amigos. Qual é a imagem que está mostrando isso daí? A imagem A ou a imagem B? Escreva aí. Segunda frase, nossos familiares cuidam de nós e nos ensinam muitas coisas. Onde é que as crianças estão aí aprendendo com o adulto? Você vai pôr o número da legenda. É A ou é B? Agora, na página 204. Complete as frases com a palavra do quadro. Nesse quadro, nós temos duas palavras. A roxa está escrito diferentes e a verde, respeitados. Hum, aprendemos sobre isso. Então, letra A. As pessoas têm gostos e preferências. Qual a palavra que vai combinar com essa frase? Tem gostos e preferências diferentes ou respeitados? Isso mesmo. As pessoas têm gostos e preferências diferentes. Letra B. Os gostos e as brincadeiras de cada um devem ser? Isso mesmo. Não vou contar a resposta. Você vai pensar para responder. Número 3. Os brinquedos a seguir eram bastante comuns no cotidiano das crianças do passado. Observos. Nós temos aí o primeiro brinquedo e o segundo brinquedo. O que você vai fazer? Vai pesquisar com o adulto aí da sua casa o nome desses brinquedos e vai escrever na linha abaixo. Como que chama o primeiro brinquedo e como que chama o segundo brinquedo? Vou dar uma dica. Todos os dois brinquedos iniciais com a letra P. Ok? Então, vocês irão descobrir e escrever o nome desses dois brinquedos. Terminou a atividade? Escreva o nome, tire foto, envie para o WhatsApp da Fama. Nossa videoaula fica por aqui. Um grande beijo. Obrigada pela sua presença e até a próxima.